Fala galera do Morigem, beleza? Estamos de volta para mais um vídeo e agora comentando sobre o Domain System Que seria esse sisteminha aqui Ele é bem simples, ele libera em reset baixo Eu não me lembro agora, terceiro, quarto Quem souber, por favor, deixe nos comentários Eu não iria gravar um vídeo sobre isso hoje O vídeo que iria sair hoje seria o vídeo sobre esse evento aqui Que também foi lançado na versão 1.8 Land of Ordeal, junto com o Domain System Mas vamos aqui para o que interessa Algumas pessoas pediram, então resolvi trazer esse vídeo logo hoje Ele é bem simples, ele consiste em você ter 4 torres para subir de nível Cada torre vai te ajudar também a upar um sistema específico Essa primeira torre aqui no caso, ela vai te dar o item que ela upa o seu zodíaco Essa segunda torre, ela vai te dar gemas verdes para você estar upando o seu talismã Essa terceira torre, ela vai te dar fama para estar subindo sua patente E essa quarta torre, ela vai te dar os achievements Para você conseguir esses títulos, que aqui está Immortal E por aí vai, Champion, Hunter, dependendo do seu nível Bom, esse sistema aqui, eu nem iria comentar sobre ele Porque eu acredito que seja um sistema muito simples E não precisava nem estar comentando Mas eu esqueço que ele usa, boa parte dele usa diamantes E muita gente não tem diamantes ou não quer gastar diamantes aqui E eu já digo, nem vale a pena você estar gastando diamantes aqui Beleza, vamos abrir aqui a primeira torre Explicar um pouco do que você deve fazer aqui Bom, a cada 30 minutos, você vai poder clicar aqui Vamos dar um exemplo Eu vou clicar aqui E a cada 30 minutos, eu vou voltar para resgatar os prêmios que eu peguei aqui nessa torre E sempre, eu vou resgatar aqui Ele está me cobrando diamantes para resgatar instantaneamente Vou resgatar aqui Eita, olha aí Depois que eu resgatar, ela vai dar um refresh, né? E podem aparecer de 1 a 4 estrelas Quanto mais estrela, mais tempo vai demorar para você resgatar e mais pontos você recebe Eu vou botar uma aqui para rodar Vou escolher uma aqui, né? E vou deixar ela rodando Aqui, nessa opçãozinha aqui, ó Você aumenta o número de trabalhadores Porém, isso é temporário Você vai gastar um diamante Eu vou gastar aqui para vocês verem Confirmar Agora eu posso usar outra torre ao mesmo tempo Como vocês podem ver, só tem uma estrela Só tem torre de uma estrela Uma estrela, uma estrela, uma estrela Eu vou dar Vou gastar diamante para dar um refresh Opa, apareceu uma verde Essa branca seria normal Torre normal Essa verde já é aquela um pouco mais forte, né? Que vai te dar mais item Vou dar outro refresh para ver se aparece azul Não apareceu azul Aí, já vem azul Já é uma torre mais rara Até o último nível, que é aquela rosa, né? Rosa, roxa, que vocês podem ver Como vocês podem ver, ela vai me dar XP Esse XP aqui se refere ao level da sua torre A minha está no level 4 Então, eu vou usar aqui E daqui a duas horas eu posso desgatar Eu não posso pegar mais, ó É o limite, são dois Eu não posso pegar mais E aqui também você tem um bônus que você recebe Sempre que você subir o level das suas torres Todas essas torres, elas seriam o seu território, né? As suas terras Todas essas torres, todos os levels dela São somadas em uma só Por exemplo, são somadas no seu território Vamos colocar aqui, ó Essa torre é level 5 Essa aqui é level 4 Level 4 E level 4 Ou seja, eu sou level 17 no meu território Meu domínio, né? Meu domínio seria level 17 Então, falta mais 3 levels para eu conseguir Essa terceira premiação aqui Que seria Vários patches Essa pena Para mim não interessa mais Os prêmios daqui Mas para quem é level baixo Vale bastante a pena Você estar resgatando esse Esses prêmios Então, falta 3 levels aí Para eu estar conseguindo O terceiro prêmio Já peguei o primeiro 10 levels no total Não é uma torre level 10 Seria o total das torres Que chegando ao level 10 Você pode resgatar Chegando ao level 15 Você pode resgatar E vai até o level 80 Pelo menos aqui no meu caso Você tem que ver aí no de vocês Beleza? E é isso aí, galera É um sistema bem simples Você vai upando suas torres Vai resgatando os prêmios Que elas vão te dando É só isso Então, vamos recapitular XP Referente ao XP da sua torre Para ela subir de level Aqui É o seu zodíaco Você vai ganhar 930 vezes 2 E o zen Que você também sempre ganha Então, você escolhe aqui Qual é a diferença De uma para a outra É o vezes 2 Que ela vai te dar Olha só A primeira Ela vai te dar Duas vezes O zodíaco Duas vezes zen A segunda Ela só vai te dar uma vez Não é interessante Você estar botando 30 minutos nela A terceira Ela vai te dar Só o XP vezes 2 Aí você escolhe O que é mais interessante Para você E isso aí Vale para todas As outras torres Olha essa aqui Essa aqui Também Vezes 2 E essa multiplicação Ela vai E a multiplicação Ela vai aumentando Conforme o tipo da torre Se ela é branca Verde Azul Ou roxa Você também pode usar diamantes Para dar refresh Opa Veio uma roxa Aí, olha que beleza Aí vai ser 4 horas Até completar Você usa diamante Para estar completando A torre Usa diamante Para dar refresh Na torre Usa diamante Para finalizar a torre Usa diamante Temporariamente Você ganha um construtor Para estar reformando A torre Vamos dizer assim Você ganha um construtor E você só pode usar uma vez Depois que você usar Esse construtor Você volta Para 1 barra 1 Que seria o caso Que você vai para 1 barra 2 Ele usou Você usou uma vez Ele volta para 1 barra 1 Então é isso aí O vídeo galera Que isso ajuda A gente bastante Motiva A gente vai estar Trazendo mais vídeos E até a próxima